Programa Fora do Asfalto ao Vivo, Zé da Sanfona, tudo bem? Tudo bem. Você é de onde? Sou de Capela. Você canta e toca? Canto e... Não canto bem nem toco bem, mas faço um ano. Fá um zoadinho. Fá um zoadinho pra gente. Certo. Você se apresenta por aí na região? Eu não faço isso com ele. Você se apresenta na região, cantando e tocando? Todo canto do mundo. É? É. Você tem sido gravado? Não tenho ainda porque não deu certo ainda. Deu certo. Mas tá trabalhando, né? Eu trabalho pra isso. Pronto, então vamos nessa. Vai tentar o quê no Fora do Asfalto? Arruma só assim. Vamos lá, o Forazinho aí. Vamos lá, o Forazinho aí. Zé da Sanfona ao Vivo, Programa Fora do Asfalto. Vamos nessa. Zé da Sanfona ao Vivo, Programa Fora do Asfalto. Zé da Sanfona ao Vivo, Programa Fora do Asfalto. Tchau. 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 Tchau.